Provavelmente você se lembra do filme Tainá, uma aventura na Amazônia, que foi lançado em 2001 nos cinemas e foi um sucesso. Na trama, Tainá vive na Amazônia com um avô, um sábio índio. Por defender a floresta dos caçadores, ela é perseguida e tende a se mudar para uma vila onde conhece Juninho, um menino da cidade grande. Juntos, aprendem a lidar com os valores da cidade e da floresta. Tainá foi interpretada por Eunice, que na época tinha 10 anos, mas após tantos anos, como será que ela está? E o que faz atualmente? É o que vamos te mostrar hoje. Confira, mas antes de continuar, se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O filme, assistido por quase 1 milhão de pessoas, arrecadou mais de 3 milhões de reais, além de ganhar diversos prêmios. Mas, para conseguir o papel de Tainá, Eunice teve que passar por uma seleção com mais de 3 mil crianças. Após o filme, Eunice fez uma participação em 2002 no Sítio do Pica-Pau Amarelo e voltou novamente com o filme Tainá 2, em 2004, que foi outro grande sucesso. Após o filme, a atriz acabou sumindo da mídia e muita gente não sabe como é que ela está nos dias de hoje, no auge dos seus 29 anos. Nesse período, ela ainda interpretou a Iane na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, em 2007, e protagonizou o filme Água Sala, em 2012. Porém, Eunice abandonou a carreira artística e se tornou designer de moda, além de já ser mãe do pequeno Antônio. No seu perfil do Instagram, ela conta com várias fotos suas na atualidade. Em uma entrevista, Eunice contou que foi uma experiência e tanto para ela o filme Tainá, que tudo mudou na sua vida. Ela foi morar em São Paulo com sua mãe adotiva, Noêmia Duarte, e começou a fazer um monte de atividades que nem imaginava que existisse, e disse que até hoje assiste ao filme. E aí, o que você achou dessa curiosidade? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!